A CIDADE NO BRASIL 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 Esse aí no caso é reprodutor, o senhor aí vai para reprodução? Não, aqui eu não tenho como falar é reprodutor. Eu compro e vendo. É raro quando deixar a galinha chocar, o que seja. Que para mim não compensa. Comprar e levar. E o senhor tem ovos aí para nós comprar? Ovo caipira para nós levar? Então eu vou levar uns ovos caipiros para nós. Vou levar essa bichinha aqui. Vamos ver o galinha se não consegue. Eu vou levar ela e vou levar a galinha. Olha o tamanho da galinha adulta desse tamanzinho. Esperando pegar o galinha. Deixa eu ver se é rindo. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Eita rapaz. O bicho voou hein. Eita rapaz. Eita rapaz. Eita rapaz. Voou longe hein. Eita rapaz. Eita rapaz. Tio Milho vai ser difícil hein. O bicho voa hein. Eita rapaz. Eita rapaz. Voa alto hein. Colocaram fogo no bambu lá, hein, Tio Mi? Vixe, vai pegar fogo longe aquilo ali, hein? Vai pegar fogo nessa mata toda. O fogo vai longe, hein? Ele se escondeu aí, o bichinho. Ó, eu não vi ele passar pra cá, não. Ele tava escondidinho no meio do mato aí. Rapaz, o bambu explode parecendo um tiro, hein? Ele tá aqui, Tio Mi, apareceu. Achou, ele tava escondido. Pega, 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 pega. Pega, Tio Mi, aí. Agora sim, hein? Agora pegou, hein? Agora pegou, hein? Ele é meio escandaloso mesmo. Vem ali, vem ali, filma aqui pra nós. Filma o bichinho. Isso aí é bagulho. Tá lindezinho aí. Parece que ele tá filhinho também. Tá gordinho. Ó. Tá escandaloso, hein, moleque? Para comigo, moleque. Vamos fechar esse bico aí, rapaz. Tá muito escandaloso demais, rapaz. Aqui é bom de asa, hein? O bicho é bom de asa, hein, Tio Mi. Olha, tem pena na perna. É. A galinha, aí ela também tem. Você viu? Ela também tem? Tem. Olha o tamanho da espora dele. Olha a espora dele. Bonitinho. Aí, daí eu dei aqui no cima da espora. É. O papo fez também, ó. Tá. Vamos, olha. Ó. Aí, o lario vai ser criado dentro de casa. Com amor e carinho. Há controvérsias. É. É, menino, menino. Só que o magasaco, o pessoal gosta que tem aquela manchinha branca do lado, né? Aí ele... Ele não tem. Uma manchinha branca. Toma aí, viu? Mas ele falou que não é nagasaki, é calisé só. É. Qual que é a definição? Teria que ver. Ele narou que o magasaco é cheio de padrão, né? Ah. Tem um monte de padrão, tem um monte de regra, o magasaco. Look. Vamos ver aqui, olha aqui. Trabalho junto com ela? Não, não sou só amigo dela, só ela tem uns pincher da minha criação E a gente sempre está conversando Então eu perguntei para ela, que ela manda ali Ela falou que saia ver o senhor, ela me indicou Aí nós viemos parar lá em baixo, tive dificuldade para achar Lá em baixo um rapaz falou, ó, tem chakra entrando lá naquela rua Aí ele me indicou, eu vim, aí quando vim já achei a chakra do senhor ali Ah, tá Foi fácil O que tem aqui, é café ou não? É de cedo, vou pegar um copo Minha sobrinha, que ela vai para a chakra dela Ganso então? Aí, como só tinha o grande, eu falei Tio, não vou levar o grande não, que era para novinho Então tá, que eu choque, come para chocar Bonito, né? Aí você dando um tegredito Que bonito Agora eu liguei para ver aquela rua Não conseguiu falar com ela Nasceu quatro Os quatro que eu coloquei nasceu os quatro Toma aí dele É Vou levar para ela Que saiu Aí dei uma foto em pessoas peladas também para ela Aquela aqui Aham, né? Banana bonita, hein? Grande essa banana Você gosta da banana? Boa Banana pão Banana pão, né? Isso Ô, seu Mio, então o ganso quando nasce, ele nasce amarelinho então? Sim, é Agora tem o branco, ele nasce do branco, nasce branco, assim Aí o ganso branco é filho de ganso branco, meu? Aquele casal lá Ah, lá de baixo, lá É o pai deles Ah Então vou ligar para minha sobrinha para falar mais uma vez para ela hoje Porque ela veio buscar Ela mora no saco também Não, ela mora no saco também Não, ela mora no saco também Ela tem uma chacrinha ali da... Uma filha de machado, pô Então, esse casal de ganso ali, branco e cinza, que gera esse amarelinho O cheiro da chocadeira é ótimo Não, dela Dela não Coloquei na pata lá embaixo Nasceu nas patas Ah, então as patas que chocaram As larvas choca também Ah, choca também Só que eu tirei, né? Ela estava botando ainda Sei Eu peguei para adiantar para minha sobrinha, né? Quantos dias eles têm? Nasceu ontem Saiu ontem Um dia de vida Esse galão aqui, ele tem um porte, hein? Está assadio tudo, mas ele veio meio fraco Ah, mas meu assim, ele está bonito, hein, seu Mio Pela gente, está bonito, assadio Só que ele está meio magro, bem magro É, mas engorda, né? Engorda Fica o dia inteiro comendo Galinha, o que faz? É comer e fazer cocô É Comendo e gosquinha É do vizinho, né? Tem uma lagoinha, né? É Esse corredor aqui Até lá embaixo Quantos metros tudo isso aqui dá? Dois mil Dois mil, bastante, hein? Para cuidar disso aqui tudo é dar um trabalho, né? Dá mais trabalho do que um sítio grande, né? Ah, dá mais trabalho do que um sítio grande O senhor nem pode sair Para ficar muito tempo, né? É, tem que cuidar, né? Até porque assim, se entra ladrão Vai levar esses coxos Troca os coxos Aí põe a pôr água nos viveiros É Tem que estar cuidando de tudo Aí cedo eu troco toda a comida É Aqui vai rato à noite A coisa a outra surge Então quando é a tarde Aí eu remonto Quando tinha sido eu tiro toda a comida Coloco a conta nova Tá certo É Tá certo De domingo a domingo, né? Cuidado E aqui Aqui para baixo Não aparece aquelas oncinhas pequenininhas? Não, não Aqui não Aparece não Lobinho tem, mas nunca veio aqui não Raposinha Raposinha Vamos ver Aquela mina, não é bem? Tinha um casal de lobinho Aquela raposinha Vamos ver se a gente estava pegando água lá Tinha A noite Já do vizinho aqui na Júlio Budista Que do lado da chaca do outro lado de lá Tem muita É Agora meu aqui Vinha, quando eu vim para cá Vinha passar ali do outro lado do corvo Mas aqui na minha chaca mesmo Nunca veio não E os gaviões, senhor me pega Pega esse filhote aí Pega, né? Vixe É que eu quase não choque a criação, né? Pronto a criação, né? Pra mim já logo passar É Mas vê o que acontece chocar alguma galinha Você acredita que lá meus filhotes de pincher o gavião tem pegado? Aí Se soltar filhote de pincher lá na parte aberta tem que ficar junto O gavião pega meu pincher Filhote de pincher é o tamanho desses gancinhos aí do senhor, né? Então o gavião pega Pega, leva embora E tem força para levar embora, né? Ô seu Mia, aquele branco Marreco É a mesma espécie daquele preto ou é diferente? Aqui eu tenho o marreco E tenho o pato Aquele dali é marreco Aqueles dois ali Dois é marreco Marreco branco aí Aquele é tudo pato Porque eles tem uma parte vermelha maior na cabeça, né? É, aquele dali é macho, né? É o macho, né? É o macho, né? Aquele machão Aquele que vem do meio lá é macho Só que esse aqui é fêmea E aquele marronzinho ali, seu Mia, diferentão? É o marreco Marreco Puxa, que diferente, hein? Ele tem o corpo menor Mas ele tem uma cor bem mais bonita, né? É o marreco O senhor já conheceu aquele pato bem coloridinho Como chama, Melissa? Mandarim Um pato mandarim Mildinho, né? É o Mildinho É o Mildinho Eu nunca tive dele aqui não Eu não sei qual que é Ele é pequenininho É tudo colorido Eu gostei muito desses galos que o senhor prendeu ali Eles são bonitos, vermelhão, né? Vermelhão Da onde veio é solto, né? É só solta Então quando eu compro Ele deixa pelo menos algum dia preso Para acostumar Para acostumar, né? E uma coisa Um galo galisé desse aí Qual é a expectativa de vida dele? Os 10 anos? Ah, vai, hein? Vai, tranquilo Vai Então dá para reproduzir muito, hein? Dá muito, vai E a galinha Ela, depois que ela choca os pintinhos Ela demora quanto tempo para entrar em reprodução novamente? Não, não Logo já entra Entra em seguida Agora não sei o que a pessoa Às vezes Tem uma que gosta de tirar separado, né? Sim, sim Quer tirar os pintinhos e criar separado Me responde uma coisa Como eu não tenho interesse em fazer reprodução, né? Porque eu não sou profissional nisso Quem manja é o senhor E os demais se mexem com o sítio, né? Mas o pessoal tem falado sobre a castração de galo Mas o pessoal chama de galo capão, né? E eu vou levar no veterinário e mandar castrar o galinho aí para não reproduzir E na idade que ele tem, é possível fazer essa castração? Ah, eles manjam, eles castram, né? Conseguem, né? Conseguem Ah, tá Porque no caso do cachorro, muito novo não pode castrar, né? Tem que castrar de 7 meses, 8 meses para cima E o galo ele já tem idade para ser castrado, então Ah, tem Quem manjava muito castrar isso aí já morreu A mãe de um cunhado meu É É É É É Isso É E outra coisa que o senhor pode me orientar Ah No caso a galinhazinha, só por curiosidade, essa galinhazinha Quando ela bota, ela tem capacidade para com os ovos, uns 5 ou 6 Ah, varia muito É o criatão, ela se bota pouquinho ovo, tem uma que bota bastante A galinha dessa grande, ela bota quanto? Ah, 10, 12 ou 13 ovo Bastante, bastante ovo Bastante ovo E ela por ser menor então, a quantidade de ovo é menor Ela é menorzinha, ela bota aqui 6 ou 7 ovinhos 6 ou 7 ovinhos, né? Que legal, muito bacana O pessoal que vem aqui comprando o seu dia Não, eu não coloquei não, eu coloquei até que eu tenho uns 4 dias Aham Presta atenção bem nessa placa aqui, hein? Filme a gente agradece, tá bom? Pateu, muito obrigado, que Deus abençoe Valeu Sabendo que tem ovo caipira aqui, depois tem uma parte para comprar aí Aí pessoal, agora adquirimos os bichinhos que nós estávamos procurando Não vou abrir porque o galinho é meio estressado Aqui naquilo E vai ser nossos bichinhos da estimação Galinho galizé branco e a femezinha branquinha também Olha aí Era a nossa vontade ter essas galinhazinhas pequenininhas em miniatura E conseguimos aqui Uma amiga nossa indicou, a Cláudia Giacomossi E viemos aqui no sítio do Tio Mi E estamos levando esses dois bichinhos aí O galinho branco e a femezinha branca também A femezinha está menor que ele Bichinho bonito, hein? E vamos criar como pet Beleza, pessoal? Se inscreva no nosso canal aí E deixe seu like nesse vídeo Ok? Muito obrigado Tchau 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 Tchau